O Banco de Fomento Angola, Banco Angolano de Investimento e Banco BIC, compraram quase metade dos dólares vendidos pelo BNA no mês de junho. O Boletim Cambial, divulgado pelo Banco Central, revela a venda de 2.219,7 milhões de dólares, o equivalente a 278,96 mil milhões de quanzas aos bancos comerciais, o que representa 49,2% das divisas. O governo zambiano quer passar a importar petróleo angolano, de acordo com o vice-ministro junto da Presidência da República da Zâmbia, Molenga Sata, durante a audiência concedida pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. O governante estrangeiro referiu que o seu país importa petróleo e seus derivados a partir do Médio Oriente a um custo elevado. Foram transacionados no mercado de registros da Bodiva 1.461 títulos em três negócios, uma média de 487 títulos por negócio, com uma variação de menos 50% e menos 82,50% respectivamente. A Grécia alcançou um princípio de acordo sobre o terceiro resgate ao país, influenciando o resultado da moeda europeia. O euro negociou em alta a 1,091 dólares. O petróleo está a negociar em queda após a desvalorização do Yuan pelo Banco Central Chinês e o relatório da OPEP que revelou que a organização fez subir a sua produção em 100.700 barris para 31,5 milhões de barris diários. O Brent transacionado em Londres cai para os 48,92 dólares. As principais bolsas norte-americanas encerraram em baixa, acompanhando a tendência dos restantes mercados acionistas mundiais com a desvalorização da moeda chinesa em 1,9%. O Standard & Poor's fechou a cair 0,9%, enquanto o tecnológico Nasdaq cedeu 1,27%. O Dow Jones recuou 1,20 pontos percentuais. Amanhã, estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros. Música Música